Fala líder, seja bem-vindo. No vídeo de ontem a gente falou sobre a fala e o comportamento das pessoas que têm uma comunicação agressiva. Se você não assistiu, peço para que você volte no vídeo de ontem e mais. Aqui no título desse vídeo, você já vai ver qual é a parte que nós estamos seguindo. Eu estou fazendo uma sequência de conteúdos que eu ministrei de aulas esse ano no curso de Engenharia Mecânica sobre a matéria de coaching. Vê qual parte está aqui e volta lá na parte 1 e assiste. Pega essa sequência, é um conteúdo muito rico que eu tenho certeza que vai fazer a sua liderança ser transformada de uma liderança convencional para uma liderança 360. E também no vídeo de ontem eu fiz uma pergunta. Você acredita que as pessoas têm esses comportamentos porque elas querem? Já que ela faz isso de propósito. E hoje, falando sobre a fala passiva, eu não sei se você conhece alguém que é passivo na sua comunicação, eu quero refazer a pergunta. Você acredita que a pessoa faz isso de propósito? Será que ela faz isso intencionalmente? Lembra que eu vou responder essa pergunta lá no final dessa sequência sobre o conteúdo dos comportamentos e da fala de uma comunicação. E quando eu terminar de entregar esse conteúdo, eu vou te responder essas perguntas. Tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre a fala e o comportamento da postura da pessoa que tem a comunicação passiva. Quais são as frases que a pessoa com a comunicação passiva usa? Talvez, suponho, me pergunto se, você se importaria se eu, realmente, não se aporresse, não se importe, nem é tão importante assim. E a postura? Essa é a fala. E a postura dela? A postura dela é um olhar pra baixo, ela evita o contato ocular, ela tem uma voz vacilante, as mãos é meio desajeitada, as mãos retorcidas. Isso na prática fica mais ou menos assim. Me pergunto se, talvez, acho que, deixa pra lá, peço que, talvez, nem seja tão importante assim. Eu não sei, talvez. E ela não tá rindo porque ela tá achando engraçado, não. É porque ela tá desesperada. Ela não sabe mais o que fazer. Esse comportamento passivo anula ela, faz ela se sentir mal. Conhece pessoas assim, que quando ela vai falar, parece que ela tem um nó na garganta, parece que ela tá extremamente irritada, ansiosa, preocupada. Esse tipo de pessoa é extremamente, ela gera uma certa irritação. Imagina se uma pessoa tem a fala agressiva ou vai conversar com uma pessoa que tem a fala passiva? A pessoa agressiva, ela fica extremamente irritada, perde o controle das emoções. Imagina se ela for aquela bomba relógio, que eu falei, eu no meu ponto de vista, com a fala agressiva. Cara, vai ficar muito louco. Agora, já que a gente tá falando de bomba relógio, imagina essa formatação, a formatação dessa bomba relógio. A pessoa com o comportamento e a fala passiva, e ela ainda tem a percepção, ela usa a percepção da realidade lá, eu no ponto de vista do outro. Cara do céu, isso é uma bomba relógio, porque ela não vai falar do que ela pensa, ela não vai falar do que ela quer, ela não vai expor as suas ideias. Cada vez que ela tomar uma pressãozinha, ela vai, ah, não, deixa isso pra lá, nem é tão importante. Eu nem sabia sobre esse assunto, eu nem domino tanto isso. Olha que bomba relógio. Imagina se ela, só o fato dela ter, dela viver na posição 2, lembra que eu falei do problema de viver na posição 2? Que existe uma baixa autoestima? Imagina se ela tiver uma fala passiva. Além de baixa autoestima, ela vai ficar confusa, preocupada, não vai saber falar, não vai saber se expor. É uma bomba relógio que às vezes impede a pessoa, não só de ter melhores relacionamentos, mas cara, imagina quanta oportunidade profissional essa pessoa perde. Imagina só resgatando a pergunta, será que ela faz isso intencionalmente? Cara, imagina que ela pensa pra fazer isso. Olha que louco, olha que insano. A pessoa perde as oportunidades da vida por viver assim. E principalmente por fazer essa combinação dessa bomba relógio. Eu no ponto de vista do outro, junto com a comunicação passiva. Você conhece pessoas assim? Se você conhece pessoas assim, você tem a partir de agora já muito recurso e subsídio pra você começar a contribuir com essa pessoa. Agora, se você tá olhando pra esse vídeo, assistindo esse vídeo e respondendo assim, Uau, eu sou essa pessoa. Júnior, o que que eu faço nesse exato momento? Eu sou assim, eu tenho a fala passiva e mais, Júnior. Eu tenho essa bomba relógio. Eu me coloco muito no lugar do outro. Então eu quero fazer um convite a você pegar a sua lista. Lembra da lista que eu falei ontem? A lista do que eu vou mudar, do que eu vou manter e do que eu vou eliminar na minha vida? Eu peço pra que você comece então a preencher essa coluna como um todo. Ontem eu falei pra você colocar o que você precisa mudar. Então eu vou pedir pra você colocar agora, além do que você precisa mudar, o que que você precisa manter e o que que você precisa eliminar de uma vez por todas na sua vida. Talvez eliminar esse diálogo interno, talvez eliminar um pouco desse anseio de se você vai ser aceito ou não. E se colocar um pouco mais no seu ponto de vista. Talvez você precisa manter, sim, a preocupação com as pessoas ao seu redor. Mas precisa voltar pra percepção, eu no meu ponto de vista, pra poder tomar decisões. Se você já tá fazendo isso tudo, aguarde o vídeo de amanhã que eu vou revelar pra vocês qual é a postura e a fala da pessoa assertiva. Como ela vive, cara. E se isso for importante pra você, vem comigo amanhã assistir esse vídeo. Até amanhã.